E aí pessoal, dia 4 de janeiro o evento do Diablo já começou e eu encontrei meu primeiro Goblin do Tesouro. Bom, eu não sei muito bem o que acontece, se eu entendi, depois que eu matar ele vai abrir um portal que vai dar num lugar lá que tem um tal de Rei Vaca, algo assim. Então vamos lá, eu acho que eu tenho que matar ele rápido porque quando tinha um Goblin do Tesouro no cenário lá no Trono do Trovão tinha que matar ele bem rapidão, senão ele sumia. Deixa eu limpar essas gaivotas aqui, Falcão, que aí eu já acumulo um pouco de insanidade pra matar ele mais rápido. Então vamos lá. Tá caindo um monte de ouro dele. Ai, começando a desesperar, velho. Devia ter chamado alguém pra matar junto, se ele sumir, hein. Vai dar merda. Ai, ela tá fugindo. Vai, mata, 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 mata. Matou. Nossa, velho. Olha, dropou uns itens aqui. Depois a gente vê. Será que ficou loot ali? Eu desesperei e cliquei no portal. Com medo do portal sumir. Fodeu de vez! Aqui é PVP, velho. Ah, mano. Se eu morrer, vou dar um hit no Rei Vaca e ficar longe. Ai. Subi na montaria. Foda, velho. Eu gastei o cooldown ali no medo. Ah, mano. Tinha que ser PV aqui, velho. Ah, velho. Como é que eu vou pegar o loot? Fodeu. Bom, eu tava lendo um comentário. Parece que se eu morrer, eu não vou conseguir respawnar aqui. Se é que eu entendi direito. Bom, vamos... Vou tentar dar um hit aqui, né? Ah, velho. A Blizzard sacaneou agora. Como é que eu vou pegar o loot? Queria só ver o que é que dropa lá, velho. Ah, meu dispersão voltou. Vou lá, vou lá. Vai, pega, 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 pega. Uh, peguei! Bom, e não adianta vir voando pra cá, porque eu fiz isso e não tinha nada lá. Só quando eu entrei pelo portal que deu certo. Bom, eu não sei ao certo pra que que serve, então é melhor guardar. Será que é só uma vez que pode lootear? Deixa eu ver. Eu acho que é só uma vez, hein? Bom, então provavelmente é reset diário. Tinha que ser do Azralon, né? Tinha que ser rapadura desgraçado. Vem sozinho que você vai ver o que é bom. Vem ali no cantinho comigo que você vai ver. Vem rapadura, rapadura. Ih, saí do trem. Como é que eu saí, velho? Bom, não sei se eu fui pra algum lugar que não devia ou tem um tempo limite. Mas eu acabei sendo teleportado pra fora aqui. E é o lugar que eu encontrei o Goblin do Tesouro. Os outros locais aqui, em alta montanha, é onde tá esses pontinhos verdes aqui. Bom, vamos ver o que que esse brinquedo faz, né? Ganhou um achievement. Prós-memorável, aniversário de 20 anos do diabo. É preciso estar em uma instalagem para tocar o violão. Beleza, então vamos pra Adalarão. Essa tela de load tá uma brincadeira, mas vamos lá. Vamos tocar aqui o violão. Vamos ver. Boa noite. e aqui o recarga dele é uma hora e seis minutos sabe-se lá porque é uma hora e seis minutos bom resumindo aqui os lugares os lugares que já tem encontrado o globin do tesouro em dalarã nos esgotos e masmorra de qualquer dificuldade do legion no final da masmorra e nos mapas do legion foi encontrado em alta montanha as coordenadas eu vou tá deixando aí na descrição bom e é isso aí se você encontrar o globo do tesouro pelos mapas e chama mais alguém para não arriscar perder ele que nem quando eu matei sozinho aí todo mundo está no grupo consegue entrar eu vi num vídeo bom e é isso aí se você gostou deixa o like se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo falou